Salve galera, estamos online em mais um vídeo apresentado por CarX Hostel Brasil O meu nome é Kaique e hoje vamos falar um pouco do que veio na nova atualização aqui do game Nós temos aí dois novos carros, duas novas pistas e um novo body kit insano do Honda S2000 pra poder conferir E pra você que está se perguntando se ainda vale a pena ou não jogar o Carex 2 Já que estamos em vésperas da chegada aí do Carex 3 Fica tranquilão, pois o CarX 2 não será abandonado Já que a CarX Tech possui uma equipe pra cada CarX Então no CarX 3 tem uma equipe trabalhando, no CarX Street tem outra E aqui no CarX 2 como podemos ver não é diferente Já que é um jogo que está sempre atualizando e trazendo novidades aqui pra nós Além disso, o CarX 2 apesar de ser um jogo aí de 2018 Ainda é um jogo muito atual quando se põe na balança a questão dos gráficos, física e gameplay Juntando esses três elementos, pelo menos aqui no mobile Não tem nenhum jogo que bata de frente com o CarX a não ser o próprio CarX Então podemos ficar bem seguros já que o CarX 2 é um jogo além do seu tempo Agora a gente pode começar o que a gente veio fazer aqui Esse aqui é o meu Nissan Silver S15 O carro que eu vou utilizar pra gente poder conferir as novas pistas que chegaram Porém, antes da gente conferir as novas pistas Vamos conferir o que veio de novo em relação aos carros Começando pelo nosso Honda S2000 Então vamos lá conferir o body kit novo que veio aqui pro nosso S2000 Vamos lá, achei ele aqui Bom, vou pôr esse aqui Essa plotagenzinha aqui eu acho que é a que tá mais da hora Pra gente colocar um body kit Aliás, eu não vou pôr o body kit dele agora, tá pessoal? Porque tô meio moiado ali os meus gold, né? Como vocês podem ver, tô meio pobre Vamos ver aqui, kits de chassi Vamos lá, então foi esse body kit aqui da The Master Eu não sei qual que é esse body kit na vida real, tá? Mas aqui no CarX ele é um body kit da The Master Então esse é o primeiro novo body kit que chegou pro Honda S2000 Eu falo o primeiro body kit, pessoal Porque provavelmente vai vir ainda o body kit da Rocket Bunny Eu acho que esse aqui não é o body kit da Rocket Bunny, né? Eu tenho o Rocket Bunny no Forza, tá? Eu não sei se vocês gostariam que eu trouxesse vídeos de Forza Mas eu também jogo Forza, também tenho campeonato no Forza Então se vocês quiserem que eu trago vídeos sobre Forza Campeonato de Forza É só vocês comentarem aí, beleza? Vamos conferir aqui nesse, ó Porque como tava com a plotagem Acho que não deu pra vocês verem muito bem Então vamos lá, ó Agora dá pra ver melhor Aí as linhas do body kit, ó Eu achei muito louco esse body kit, galera O que vocês acharam? Comenta aí pra gente poder trocar aquela ideia Dar aquela interagida, fechou? Então, pessoal Agora a gente pode sair aqui Não vou comprar esse body kit agora Apesar que dava pra eu comprar, né? Mas eu não vou comprar agora, não É... Vamos aqui na frota de veículos novamente E vamos conferir os novos carros que chegaram Chegou esse Lamborghini Diablo Esse aqui é um carro do Tier 5 Ele vai ser um carro de evento, tá? Então, ou você compra ele aqui na loja Ou você ganha ele no evento, né? Mesmo no evento, eu acredito que você vai ter que comprar um passe Né? Depois que você concluir o evento Pra poder ter acesso a ele, ó O passe tá no valor de R$25 Claro que é muito mais barato do que você pagar aqui R$58, né? O bom de quando você compra o carro aqui É que ele já vem com todos os slots de plotagem desbloqueados Então, isso é legal pra quem gosta aí de fazer Aquelas plotagens firmezas nos carros de vocês, tá? Então, o Lamborghini Diablo Um dos carros novos Não vou testar ele hoje, tá, pessoal? Porque não tenho grana pra comprar o carro ainda Mas se vocês quiserem Eu dou um jeito e trago o vídeo desse carro Pra mim, o mais interessante foi essa BMW aqui, ó Essa BMW que é uma E36 Compact Né? É a BMW E36 Só que numa versão aqui mais hatch Como vocês podem ver Eu achei esse carro super interessante O valor dele tá mais acessível R$28 é um valor que eu pagaria tranquilamente Não que eu não pagaria R$58 Num carro aqui do CarX Pagar até pagaria Mas não nesse aqui, tá? Esse aqui eu já compraria Né? Esse aqui é um carro do Tier 2 Ele tá custando ali 60k em prata É... Eu não lembro quanto que tá custando Pra colocar um carro do Tier 2 no ProDrift 3 Mas a gente pode ver Porque esse carro eu já vou comprar agora Porém, eu não vou andar com ele aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Vou fazer um vídeo de gameplay setup dele Pra vocês no próximo vídeo aqui do canal Beleza? Vamos lá Cadê ele aqui? Vamos comprar ele aqui já E aí a gente já mata essa dúvida De quanto tá custando aí Pra... Deixar esse carro no ProDrift 3 Pô, eu ganhei mais uns fãs aqui Aí vamos lá Vamos aqui em tanning E aqui, ó Tá custando 210k e 75 gold Pra deixar um carro do Tier 2 no ProDrift 3 Esse carro vai ter mais ou menos ali uns 500 cavalos Eu acho que deve dar pra aumentar a potência dele Bom, é um carro que é leve Então se você colocar ali um pneu street com 500 cavalos Você vai conseguir andar bem Eu acredito que seja um carro que vala a pena Vale, vale, vale a pena Acho que é melhor falar assim, né? Eu acredito que seja um carro que vale a pena de investir Tá ligado? Porque, enfim É um carro leve Tem uma potência legal Então se você colocar ali um pneu street Com um perfil um pouquinho mais baixo Você vai conseguir aproveitar bastante esse carro Fechou? Logo menos eu trago o vídeo dele aí pra vocês Agora, galera A gente pode dar um rolê nas novas pistas Tá? Lembrando aí que a gente tem duas novas pistas Já dei um rolê nas duas Confesso que eu tive um pouco de dificuldade Na pista de LA Block 3 Chegou LA Block 3 e Atron 2 Agora, aqui era Atron 2 virou Atron 3 E Atron 2 agora é uma nova pista aí Pra gente poder brincar aqui no XDS E quem sabe fazer um campeonato aí pra galera Nessa nova pista Pelo menos eu gostei bastante do traçado, tá pessoal? Aí vamos lá Já peguei o Silvia Já estamos aqui entrando na pista E bora fazer aquela gameplay firmeza Vou fazer só uma leadzinha pra vocês, tá pessoal? Pra gente poder fazer um vídeo aí Não tão longo Então vamos lá Vamos correr E eu tô andando bastante de pneu de rua, hein galera? No próximo vídeo eu vou falar pra vocês Porque eu tô jogando bastante de pneu de rua ultimamente Ó Vou entrar bem aqui no primeiro outside zone Acho que eu vou ficar no muro Fiquei no muro Vamos voltar Vamos fazer uma voltinha legal pra vocês Reiniciar Vamos correr Agora vai dar boa Vamos lá Ó Consegui passar É isso aí Voltinha firmeza aí pra gente conferir a nova pista Vai, vou fazer uma chase pra vocês Vou tentar aqui Continuar Vou pegar o meu RX-7 Cadê meu RX-7? Vou pegar o RX-7 Não, vou pegar o S13, mano S13 tá maneiro também Essas duas plotagens aqui foi um amigo lá da gringa que fez Eu gostei bastante Se vocês gostaram da minha plotagem Você está ligado que Elas merecem o seu like no vídeo Agora vamos lá Olha aí Nossa, tem de novo Fazendo uma chase mais conservadora, galera Só pra fazer Aqui Só pra gente completar o vídeo, né Uh É isso aí Conseguimos concluir Não foi aquela chase da hora Não foi aquela chase suave Mas deu pra gente Conferir de boas, né Vamos fazer aquele vídeozinho no drone Deixa eu configurar aqui, ó Pronto, pra ficar da hora Aí já era Aquela conferida no drone, né Aí é o que da hora Cara, eu gostei bastante Desse traçado, pessoal É um traçado que não é difícil Mas também Você não pode vacilar, tá ligado Se você vacilar Você fica ali Ou no muro Ou você acaba não pegando aí Um dos outside zones Né Clip point também A galera chama bastante de clip point Por causa da linguagem do próprio jogo E é isso Agora a gente vai lá Conferir A outra pista, né Que é LA Block 3 Beleza, pessoal Já estamos aqui no menu Agora A gente vai aqui Em LA Block 3 Isso, a gente tem uma missãozinha ali pra fazer Mas eu não vou fazer Essa aqui é uma pista, galera Que eu confesso pra vocês Que eu fui simplesmente humilhado Pelo traçado, cara Como eu jogo na seta Tem algumas pistas Que não tem como eu Fazer aquela voltinha perfeita Tá ligado? Do jeito que a gente gosta Porque elas variam muito de ângulo E pra variar de ângulo na seta Você tem que ficar balançando o carro E aí fica aquele negócio feio Que, mano Sinceramente Eu prefiro nem jogar Tá ligado? Mas essa aqui é uma pista firmeza Quem sabe aí Ela pôs até eu pra pensar Caramba, mano Acho que eu vou parar de jogar na seta Pra jogar no volante Mas eu gosto muito de jogar na seta Tá ligado? Porque me lembra muito Um joystick Tá ligado? Então Por isso que eu jogo na seta Por causa daquela nostalgia De quem jogava PS2 Jogava console Tá ligado? PS2 principalmente Que é onde a gente tem Os jogos bons de carro Porque ele dá as gerações Seguintes pra cá Enfim Vamos lá Vamos tentar aqui Só pra mostrar Vou tentar só concluir a volta Pra mostrar pra vocês O traçar da pista Conseguir começar aqui De boas altas Só que é uma parte da pista Que eu consigo fazer tranquilo Porque eu já tenho um pouco Mais de dificuldade Já bati já Mas dá pra continuar Pra mostrar o layout Pra vocês Aí eu fiquei até quieto Porque eu falei Cara Olha Tipo eu bati Tinha ali Um último clip point Não consegui pegar Vamos lá pessoal Agora vai sair Uma voltinha da hora Aliás Uma voltinha menos pior Jogando na seta Infelizmente É meio difícil De fazer uma voltinha da hora Nessa pista Consegui pegar Vamos lá O objetivo é pegar Todos os outros saizinhos Acho que agora vai É Agora eu consegui pegar Apesar de ter feito Uma volta zoada Aí galera Deu pra vocês verem Aí o Traçado da pista Não vou nem me arriscar Fazer uma chase aqui Porque já viu Vamos lá Confirindo agora No drone Inside zone Beleza Aí Vamos lá Consegui pegar Todos os outros Saídos da pista Apesar da volta Apesar da volta ter sido Ridícula de ruim Consegui passar Ali na pontinha Então é uma pista Que eu tenho Bastante dificuldade Por jogar na seta Mas deu pra fazer Mas deu pra fazer Agora Pra quem ficou aí Até o final do vídeo Vou compartilhar O setup Que eu fiz Aqui nesse S15 É um setup Com motor 2JZ Aqui no jogo Mais conhecido Como motor 3.0 É um setup Pra pneu de rua Tá galera Então não vai ficar bom Com pneu semi-sleak Com pneu esporte Com pneu de rua É onde você vai conseguir Extrair o melhor dele Tá E Bom Vamos lá Então Vou colocar aqui Na loja Pra vocês Direto Tá Não vou Mostrar configuração Por configuração Pra não estender Demais o vídeo Porque ele já tá Um pouquinho longo Entramos aqui Na oficina de tonagem Esse setup Vai ficar lá Pelas próximas 24 horas Tá pessoal Cadê 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 o setup Aqui ó Casby Street 2J Beleza Então esse setup Vai ficar lá Pra vocês É um setup Que eu diminui Um pouco A potência Do motor Porque senão Ela fica sobrando Por conta Do pneu Street E tá lá O nome do setup É Casby Street 2J Fechou Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não esqueçam De deixar um like No vídeo Se inscrever no canal Pra não perder Os próximos vídeos E bom Segue lá Nossa página Do Instagram Pra você ficar Por dentro Do que eu Acontece no cenário Brasileiro de Caxias Beleza Eu vou ficando Por aqui Tamo junto Até a próxima E falou Eu vou ficando Eu vou ficando Obrigado.